Tintubes News, Apocalipse, capítulo 76, terça-feira, 6 de março, Noah diz que um milagre aconteceu, Suzana diz que Benjamin precisa ter fé, Zoe fala sobre o arrebatamento com Soraya. Adriano mexe nas coisas de Ricardo, descobre que Débora tem um caso com Luca, Gideon fica surpreso ao ver que as águas do rio viraram sangue, Rodrigo chama a atenção de Isabela. Natália descobre que Henrique é amante da doutora Glócia, Thalita se surpreende ao ver Estela entrando no local da seita, Ricardo inicia parceira com Uri, Dudu chama Glócia para depor. Henrique suborna o policial, Thalita se recusa a voltar para casa com Estela, Ricardo se surpreende ao saber que Ariela descobriu sobre o atentado aéreo, Henrique prepara Glócia para depor. Ariela diz estar ao lado de Ricardo em qualquer situação, Felipe diz para Guto que César o ama, Wallace HD e Benjamin conversam sobre fé, Glócia é interrogada, Dudu tenta defender Henrique. Suzana diz que o filho precisa ter fé, Isabela mente para Oziel, curta o vídeo, inscreva-se no canal, até a próxima. Tchau, tchau.